Eu não abro, não há espírito, a doar é o que eu tenho contigo Não me perco, não me troco, manjaram os banquete, vou ver se Quero, não me pararam, não me perco, não me perco Não me perco, não me perco, não me perco, não me perco Não se precisar não é um convívio entrar, vou bater na moto pra ser reivindicado Quem é que ouve, sabe com o interior, e a toquinha é a minha vida Eu tenho contigo, não me perco, não me perco, não me perco Não me perco, não me perco, não me perco, não me perco Não me perco, não me perco, não me perco, não me perco Eu ouvi o seu mar de Deus Eu ouvi esse sorriso ao encontro seu Eu ouvi Eu ouvi o seu mar de Deus Eu ouvi esse sorriso ao encontro seu Eu ouvi esse amor que nesse mundo não vai ser Que o melhor preparado já já está Eu ouvi esse sorriso ao encontro seu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL